Olá, boa noite! Veja os destaques do Redação TV dessa quinta-feira, 11 de agosto. Está chegando a hora! Há menos de dois meses do pleito de outubro, saiba como solicitar o voto em trânsito e todos os detalhes do calendário eleitoral de 2022. Atenção especial! Equipes de saúde da capital levam atendimento domiciliar para quem não está em condições de sair de casa. Com reabertura do segundo piso, clima é de retomada da normalidade quase uma década após incêndio no mercado público de Porto Alegre. Em Venâncio Aires, a Soeva e Viamão empatam partida pela Liga Gaúcha de Futsal. E os destaques da mostra Pintura e Desenho, em cartaz no Museu do Trabalho. Falta pouco tempo. Estamos a menos de dois meses do pleito de outubro. E se você vai estar fora do domicílio eleitoral, fique atento. O prazo para assegurar o voto em trânsito acaba no dia 18 deste mês. A votação em trânsito ocorre somente nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitores. A mudança de local é possível tanto no primeiro turno, marcado para o dia 2 de outubro, quanto no segundo, no dia 30 do mesmo mês. Para isso, é necessário ir a qualquer cartório eleitoral e levar um documento oficial com foto. Vanice vai viajar no dia 2 e Cedinho foi solicitar o voto em trânsito apenas para o segundo turno. Só para o segundo turno, o primeiro eu vou votar aqui, depois eu vou para Brasília e voto o segundo lá. Já está com tudo pronto? Já fez a alteração? Foi muito fácil, foi rápido, foi muito bom. Dona Gilca, 81 anos, também faz questão de votar. Ela é de Rio Grande, mas estará em Porto Alegre durante as eleições. Eu não queria deixar de participar desse movimento cívico que é o voto, então eu pedi para votar em trânsito. Fui muito bem atendida, rapidamente, com muita eficiência, muita delicadeza. Ele teve até o favor, nos fez até o favor de me colocar no mesmo local de votação da moça que me acompanha. E se, por exemplo, a viagem for cancelada, também é possível cancelar a solicitação. Mas o prazo é o mesmo, 18 de agosto. Ela ainda pode cancelar a transferência temporária dela, fazendo a mesma coisa, comparecendo a um cartório, não precisa ser no que ela fez a solicitação, pode ser em outro, e pedindo para cancelar aquele voto em trânsito dela. Posteriormente ao dia 18, infelizmente, não é possível. Então, a alternativa será justificativa no dia da eleição, que ela vai poder fazer, inclusive no município, que ela tem inscrição eleitoral, porque ela está transferida para outro local, ou por meio do nosso aplicativo e-título, ou ainda a partir do dia seguinte, tanto pelo e-título quanto pelo sistema de justificativa. Quem estiver fora da cidade onde mora, mas no mesmo estado, pode votar para todos os cargos, presidente, governador, senador e deputados estadual e federal. Já quem estiver em outro estado, pode exercer o direito apenas para presidente. O voto em trânsito tem critérios especiais para eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida, indígenas e quilombolas. Existem duas diferenças. Primeiro, que pode ser para qualquer município, desde que é dentro do estado, é diferente, não faz para outro estado, é somente dentro do estado. Pode ser para uma sessão dentro do próprio município, no caso da pessoa com acessibilidade, vamos dizer que ela está inscrita em um local distante, não pode comparecer para fazer a transferência para uma sessão mais próxima, ela pode se habilitar para votar em uma sessão mais próxima. E especificamente para a pessoa com deficiência, essa solicitação pode ser feita por procurador. É a única alternativa que a pessoa não precisa comparecer pessoalmente. Até o dia 9 de agosto, cerca de 9.800 gaúchos já haviam procurado algum cartório eleitoral para acertar o voto em trânsito. E ainda falando de eleições, a partir da próxima terça-feira, as candidaturas estão autorizadas a fazer propaganda na internet, além de distribuição de material gráfico, caminhadas e comícios. E há menos de dois meses das eleições, é preciso estar atento aos prazos para não perder o direito ao voto. Quem nos conta todos os detalhes agora do calendário eleitoral é a assessora técnica dos desembargadores eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral, Amarília Medeiros Piantá, que conversa com a gente agora. Então, assessora, primeiro vamos falar desse calendário. A gente sabe que a votação é no dia 2 de outubro. Que outras datas aí que a gente deve manter a atenção nesse período eleitoral? Bem-vinda ao Redação TVE. Boa tarde, boa tarde, Fernanda. Pois então, as datas mais importantes seriam o nosso dia 15 de agosto agora, que a gente encerra o prazo para todos os partidos pedirem um registro de candidatura no tribunal, tanto no Tribunal Eleitoral e tanto no TSE. Então, dia 15 de agosto, todas as candidaturas já vão estar postuladas, pedidos de registro já feitos no tribunal. Dia 16 de agosto, então, começa a propaganda eleitoral, a propaganda está autorizada, inclusive pelas redes sociais, pela internet. No dia 26 de agosto, começa a propaganda eleitoral gratuita, que vai até dia 29 de setembro de 2022. E dia 2 de outubro, então, né... A gente teve uma instabilidade... E 30 de outubro, a previsão para o segundo turno. A gente teve uma instabilidade, assessora. Ali quando a senhora falava justamente sobre aquela propaganda gratuita, né, e obrigatória de rádio e TV, né? E aí, na sequência ali do calendário, a gente perdeu esse finalzinho. Tá, então, a propaganda eleitoral gratuita começa dia 26 de agosto e vai até 29 de setembro. E depois, então, a data, né, mais importante, então, a data do primeiro turno, que é dia 2 de outubro, e depois 30 de outubro. No caso, o segundo turno, né, em casos que houver... No segundo turno, isso. E com relação à ordem de votação, né, porque a gente vem de um pleito em que eram, por assim dizer, dois momentos ali de voto, né, para a Prefeitura e depois para a Câmara dos Vereadores. Agora tem uma sequência bem grande para levar, né, seja na memória ali, para organizar a sua colinha, né, Então, como é que é essa ordem e de que forma a gente precisa prestar atenção a isso? É, Fernanda, isso é muito importante, assim, até um aviso, assim, de utilidade pública. E até a gente recomenda levar a sua... Que o eleitor leve a sua colinha no dia da votação, porque começa a votação por deputado federal, quer dizer, nós começamos... E isso é pela legislação mesmo, então não tem como alterar. Às vezes até o eleitor vai dizer, não, mas será que não começa pelo mais importante, do mais alto cargo, né, o presidente? Não, a gente começa a eleição pelo deputado federal, quatro dígitos, depois deputado estadual, cinco dígitos, senador, três dígitos, governador, dois dígitos e presidente. Então, essa ordem é bem importante para que o eleitor vote corretamente para os cargos. Então, começa pela eleição proporcional e depois pela eleição... Se não prestar atenção, né, assessora, o voto pode até ser invalidado, né? E a gente tem muitas senhas para decorar, né? Então, é melhor deixar lá anotado o seu voto, porque são muitos dígitos, né? E, para aproveitar, antes da gente encerrar, eu queria pedir para a senhora também para nos fornecer o contato, o melhor endereço para as denúncias de propaganda, alguma irregularidade, né? Ou se as pessoas se sentirem, de alguma forma, assim, assediadas, né? Porque começam na internet aí no dia 16, essa campanha, e a gente sabe que tem uma força muito grande, né? Essa campanha pela internet, e, ao mesmo tempo, é muita desinformação também. É muito importante, Fernanda, essa colocação, porque... E a gente pede, né, para o eleitor ter muita cautela quando receber uma notícia suspeita para não compartilhar e não repassar antes de checar essa informação, né? O tribunal, a justiça eleitoral, e a sociedade geral, né, está tendo todos... envidando todos os esforços para combater a desinformação. Então, o TSE, no seu site, www.tse.gov.br, .jus.br, disponibilizou tanto um sistema de alerta para a divulga... para a denúncia de eventuais fake news ou desinformação, e também o pardal, o pardal, que também pode ser, inclusive, baixado, né, no seu smartphone, que ali o eleitor pode também fazer denúncias em relação a infrações eleitorais, eventual compra de votos, aí seria para infrações eleitorais. E o alerta para... ...da desinformação. Então, o eleitor não repassar informações suspeitas, né, que são aquelas informações que a gente tem de checar. Hoje tem muitos mecanismos, às vezes até colocar a própria notícia no Google, ali uma informação no Google, com a própria consulta no Google, muitas vezes já resolve isso, né. Perfeito. A gente acompanhou aí na tela também o endereço, né, do TSE para ter acesso e tem que ficar vigilante. A gente vai voltar a falar aqui muitas vezes, né, sobre esses problemas aí de desinformação. Às vezes o que a gente quer ver ali, quer compartilhar, não necessariamente é a verdade, né, só porque chegou até nós. Então, muito obrigada, viu, assessora técnica dos desembargadores eleitorais, Amarília Medeiros, piantar pela entrevista e os esclarecimentos e muita sorte para a gente aí nesse processo eleitoral desse ano e ótimo trabalho. Verdade. Obrigada. Muito obrigada, Fernanda. Ficamos à disposição para outras oportunidades. Muito obrigada. Obrigada. E o IBGE elevou a projeção de junho, de julho, melhor dizendo, para a safra de grãos do Rio Grande do Sul em 2022. Os números melhoraram em relação à estimativa de junho, mas ainda revelam um forte impacto da estiagem na produção agrícola do Estado. Conforme o levantamento sistemático da produção agrícola, a colheita total de cereais leguminosas e oleaginosas nas lavouras gaúchas deve atingir 25 milhões e 500 mil toneladas este ano. Uma redução de 32,3% em relação à safra anterior. A maior quebra de 54,3% aconteceu na produção de soja, que ficou em 9,3 milhões e toneladas. A seca também provocou redução de 31,6% na safra de milho, que totalizou 3 milhões de toneladas. Já o arroz foi a cultura que menos sofreu, com uma queda de 9,8% e 7,4 milhões de toneladas colhidas. Com isso, o Estado responde por mais de 70% da produção nacional do cereal. Conforme o IBGE, o Rio Grande do Sul é o quarto colocado no ranking dos maiores produtores de grãos do país, atrás de Mato Grosso, Paraná e Goiás, respondendo por 9,7% da safra brasileira. A quebra na produção de soja afetou as exportações agrícolas do Rio Grande do Sul no segundo trimestre do ano, conforme o levantamento do Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, as vendas externas do setor recuaram 26% no período, puxadas principalmente pela retração de 62% nos embarques de soja. Ao todo, as vendas do agronegócio gaúcho totalizaram 3,5 bilhões de dólares entre maio e junho. Já no acumulado do primeiro semestre, as exportações agrícolas do Estado ainda apresentam alta de 3,7% na comparação com o mesmo período do ano passado, somando 7 bilhões de dólares. Em leilão realizado hoje na Bolsa de Valores de São Paulo, os parques do Caracol e do Tainhas foram concedidos por um período de 30 anos para a iniciativa privada. O consórcio Novo Caracol venceu o edital ao apresentar uma proposta de 150 milhões de reais para administrar as duas áreas de preservação na Serra Gaúcha. É a primeira concessão de unidades de conservação ambiental no Rio Grande do Sul. O contrato prevê investimento superior a 46 milhões de reais para a melhoria dos parques e implantação de atividades de aventura e ecoturismo. Já as funções de pesquisa, educação e fiscalização ambiental vão continuar a cargo do Estado. A partir de amanhã, a capital gaúcha vai liberar a quarta dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas com 35 anos ou mais. A única exigência é ter recebido a última aplicação há pelo menos quatro meses. Os locais de imunização e os horários de atendimento podem ser consultados no site da Prefeitura. É preciso levar documento de identidade e comprovante de vacinação. E as equipes de Estratégia da Saúde da Família de Porto Alegre atendem a domicílio pessoas que estão com dificuldade de sair de casa. Além de dar atenção especial aos pacientes e aos familiares, o serviço também é importante porque reduz a demanda hospitalar. Esse é um dos programas do SUS na capital gaúcha que em 2019 foi uma das escolhidas como referência para outras cidades do país. Quarta-feira, uma e meia da tarde. A equipe da Unidade de Saúde Santa Marta sai da sede no centro da capital para mais uma visita domiciliar. Hoje é dia de ir à casa do Seu Davi e família. Seu Davi tem Parkinson, Alzheimer e degeneração muscular. Por isso, há cerca de quatro meses está de cama. Receber a equipe em casa tem sido a solução para o acompanhamento do estado de saúde dele. A gente não tem como, a gente nem condições tem, né, de levar ele ou trazer médicos particulares. A gente não tem condições. Então, para nós, eles são maravilhosos. Estão sendo ótimos. nota 10 para eles. As visitas domiciliares são realizadas pelas unidades de saúde de Porto Alegre em casos em que o paciente não pode ir às consultas. Mas, outras vezes, é a própria equipe que faz uma busca ativa em relatórios do SUS para encontrar pessoas que não procuraram atendimento quando deveriam. Esse serviço é acionado pelos familiares, acessando a unidade e solicitando a visita domiciliar e também por busca ativa de pacientes que estão dentro dos critérios de monitoramento que não têm condições de acessar a unidade e a gente oferta esse serviço. No primeiro momento, a gente faz uma visita, se for o caso, só com a enfermeira. A enfermeira avalia a necessidade de avaliação médica e a gente agenda a visita com o profissional médico para ele avaliar o caso desse paciente e dar os devidos encaminhamentos. As equipes normalmente vêm ao domicílio para ver um paciente principal, mas a visita não se limita a essa pessoa. Toda a família passa por uma avaliação das suas demandas de saúde. A Beloni, esposa do Davi, também tem sido acompanhada pela equipe. A semana retrasada eu fui lá com o doutor Gustavo. Daí ele disse não, você também precisa consulta, precisa de cuidados, porque eu choro muito, porque eu fico muito triste, eu fico muito para baixo, sabe? Além da conversa com a família, a visita de hoje foi importante para avaliar o tratamento dos machucados do seu Davi devido a tanto tempo na cama e repensar o plano alimentar, tudo levando em conta a rotina familiar. Tem pacientes como ele que não conseguem se deslocar até a unidade, então a gente ter um sistema que vá até a pessoa é de extrema importância. E tem alguns outros problemas também que a gente não vai conseguir ver dentro da unidade, que é só estando no ambiente familiar, principalmente orientar a família, por exemplo, em como a gente faz algumas trocas com o paciente, em como a gente faz alguns tipos de cuidado, estando aqui, estando no ambiente em que isso vai acontecer, é muito mais proveitoso, é muito mais eficiente. Por ser um serviço periódico, a equipe constrói uma relação de confiança com a família. Isso garante proximidade e também um tratamento mais humanizado. Para quem tem necessidade, o atendimento domiciliar deve ser solicitado por um familiar do paciente pessoalmente em uma das unidades de saúde de Porto Alegre. O endereço do local mais próximo à sua casa você encontra no site da Prefeitura ou pelo telefone 156. E agora a gente fala de reabertura. Neste sábado, clientes e comerciantes começam novamente a movimentar o segundo piso do mercado público de Porto Alegre. Aos poucos, o local volta a pulsar como antes do incêndio de 2013. As feiras de discos, antiguidades e artesanato vão preencher outra vez os corredores. Há quase 10 anos quando ocorreu o incêndio, os comerciantes estavam com a feira do vinil organizada no segundo piso, a área mais atingida. Com isso, quase 10 mil discos foram perdidos. Recentemente, por causa da reforma e do vai e vem de materiais, as feiras que ocupam os corredores do primeiro andar não aconteciam desde janeiro. Agora, os discos de vinil estão de volta. Tem os turistas também que estão passeando por aqui, já olham, já se interessam, já levam, outros estados, até outros países. Agora é hora de avisar a clientela que todo mês vai ter a feira do vinil aqui. Isso é, a feira acontece todo mês. A gente fica sempre uma semana de segunda a sábado. E as datas variam, mas o pessoal pode ver também na prefeitura, no mercado público, eles têm ali a relação das feiras ali, aí cada feira tem a sua data. Agora com a volta, a gente está bem contente porque vão começar a retomar. O clima é de retomada. Além das feiras, os restaurantes que voltam ao segundo andar estão a todo vapor, na montagem de equipamentos, pintura e organização. O primeiro espaço a reabrir aqui no segundo andar do mercado público é essa lojinha de artesanatos que volta a funcionar no sábado. Na sequência, bares e restaurantes também retomam as atividades, devolvendo a esse local o movimento característico. No mercado, reencontros deixam os frequentadores felizes. Não vamos perder o contato do... Luiz e Suzete não se viam há muitos anos. Se encontraram entre uma compra e outra, dois fãs do local. Eu tinha medo que quando houve aquele sinistro, que ele voltasse com características totalmente diferentes, porque eu já vi isso acontecer em outras cidades onde havia... O mercado tinha a sua essência e hoje não tem mais nada a ver com o que ele era originalmente. Então, o de Porto Alegre foi salvo. Essa parte de cima, isso é um histórico nosso, né? Onde a gente podia fazer reuniões, encontros com pessoas, os nossos amigos e isso aí parou. E agora a gente só vinha aqui dentro do mercado e olha para cima e diz meu Deus, quando que vai abrir? E graças a Deus vai ser reaberto de novo. Que seja bem-vindo para alegrar milhares e milhares de corações desses Porto Alegrense e dessa região metropolitana e essas outras pessoas que vêm de fora também para conhecer. Quem vem de fora passa por aqui. A família que pediu uma foto com o Gaúcho veio de Teresina, no Piauí. Estou achando muito bonito, variedade de tudo, muitas variedades, vou levar lembrancinha daqui. É uma cultura, tipo, divertida, né? Sabe? É que é legal. Já trovou o chimarrão? Quero saber. Eu vou provar. Eu não vou sair daqui sem provar o famoso chimarrão. E agora as informações do tempo. A semana termina com um frio mais intenso pela manhã e temperaturas amenas ao longo do dia. Confira na previsão. A sexta-feira será de sol e poucas nuvens em todo o estado. Há possibilidade de geado em algumas áreas, principalmente na serra. À tarde, as temperaturas sobem e chegam aos 20 graus em diferentes regiões. Variação entre 11 e 20 em Porto Alegre. Mínima de 8, máxima de 22 em São Gabriel. Em Bento Gonçalves, os termômetros vão dos 3 para os 19 graus. E agora o esporte. Em jogo isolado pela Série A da Liga Gaúcha de Futsal, a partida entre Açoeva e Viamão terminou empatada na noite de ontem em Venâncio Aires. A partida foi disputada ontem à noite em Venâncio Aires. Valdim e Léo Borges marcaram os gols da Açoeva. Lorenzo anotou a favor dos visitantes. Com o resultado, o time da casa chegou aos nove pontos, mantendo a sétima colocação do Grupo B. Já o Viamão conseguiu o seu segundo pontinho e está em nono, o lanterninha da chave. Açoeva volta à quadra neste domingo quando enfrenta o Campo Mourão pela Liga Nacional de Futsal. E o Museu do Trabalho em Porto Alegre apresenta até o dia 28 de agosto a Mostra Pintura e Desenho à Novíssima Geração. 32 trabalhos foram inscritos e nove artistas foram selecionados por um júri composto pelos artistas André Severo, Eduardo Resbert e Fábio Zimbres. A curadoria é de Gabriela Mota e Luísa Kiefer. Caroline Veilson com o seu objeto sete foi a artista premiada e vai fazer uma exposição individual no Museu do Trabalho no ano que vem. Nesses trabalhos dessa série que eu estou desenvolvendo agora, eu procuro fabricar o meu suporte que é um pouco diferente do que eu vinha fazendo antes. Então eu fabrico vários módulos de papel artesanal que são feitos com fibra de bananeira e de papel algodão. Nesse suporte também eu adiciono plantas coletadas que fazem parte da minha poética que busca pensar esses lugares que eu habito, lugares por onde eu vou passando e que me tocam de alguma forma. Então esses lugares estão presentes tanto no suporte, nesse papel com as plantas coletadas, quanto na imagem também que eu fotografei nessa casa onde eu estava de passagem. Esses objetos que carregam essas memórias de outras pessoas que habitavam essa casa antes. Não são objetos que são meus, mas que dá pra ver que tinham cuidado da pessoa a quem eles pertenciam. Então eu tento pensar um pouco essa ideia do que eles podem falar do outro, o que eles trazem da memória do outro. Então esse trabalho é papel artesanal, trabalho com a costura também pra fazer as linhas. A linha do porzinho é feita com a costura na máquina de costura e com a máquina datilográfica também daí eu faço as sombras das imagens que é outra temática da minha pesquisa. A minha pesquisa tá sempre assim mudando um pouco de rumo nos trabalhos, né? Eu vou fazendo um pouco de cada coisa. Ultimamente eu tô mais no desenho um pouco, né? Explorando um pouco mais. Mas mantenho essa série de trabalhos que são com os papéis artesanais, a costura na máquina de escrever. Outros com pintura em guache. Outros com papel de livro que eu uso como suporte também, né? Pra evocar um pouco dessas memórias desses objetos. João Salazar foi também um dos artistas selecionados com seus trabalhos em plastilina. Um tipo de massa de modelar. Muito legal a proposta. O pessoal lá é muito atencioso. O Hugo lá recebeu super bem quando eu fui levar aos trabalhos. E tem artistas incríveis ali participando da mostra. Eu acho legal que tem esse recorte do desenho da pintura ainda que se mantenha isso, apesar de não achar isso essencial. Mas eu acho importante. Fico muito feliz de ser selecionado porque eu poder ver o trabalho junto com outros artistas que estão na mesma geração que eu e... Enfim, é muito bom. A diversidade de coisas que tem lá, trabalhos muito diferentes. Dentro do meu trabalho mesmo tem o trabalho que eu enviei pra seleção. É um desenho com diversas técnicas, mas aí pra compor a exposição tem uma aquarela mais tradicional e do lado tem uma pintura com a massa de modelar. então já dá pra ver como abrange diversas técnicas de linguagem. O projeto está em sua quinta edição e ocorre há 20 anos. A coletiva fomenta a arte trazendo ao público novos artistas com idade máxima de 29 anos e que residem em Porto Alegre ou na região metropolitana. No próximo domingo a Orquestra Sinfônica de Lungueio do Canadá faz uma apresentação em Porto Alegre. A Sinfônica apresenta o programa Estradivários em Viena um repertório de popularização da música austríaca. Junto com a orquestra se apresentam o violinista Alexandre da Costa e o pianista Jean-Philippe Silvestre. O espetáculo será no domingo às sete da noite no Teatro do SESI na Fiergis. E os ingressos estão na plataforma Simpla. A gente encerra o redação de hoje com a orquestra. Na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Boa noite e se cuide. Música 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 Música